Coliseu Conexão com a Estudantes, o que vocês querem ver? Sangue! E só levanta a mão quem passou desodorante, o que vocês querem ver? Sangue! Vou! Vou! Mataelê! 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 3, 2, 1, emborê! O rap é obra, o Zed te dobra, eu gabarito a prova, a coluna nós já calota, então vem que eu quebro de improvisação, se o assunto é coluna eu sou bom nas construção, enquanto eu faço rima o Zed cala, em cada degrau da escada ou em cada grau da escala, se não aguenta aqui nada, pode meter o seu pé, não desespero, o assunto é obra, então essa coluna eu quebro daquele jeitão, a rima dilata, eu falo coluna dessa obra, você vai bater a sapata, ou vai bater a bota, porque não arruma nada, a construção civil, cê caiu na cilada. Você vem do coliseu, essa é minha quebrada, e agora é que é, a sua cara é quebrada, é que lá no coliseu, perto você não entendeu, lá tem se enfrentar leão, tubarão não arruma nada, aí é foda, eu quero ver como é que você fala, se eu faço a rima foda, incomoda, vai pra bala, sempre que eu fizer, é porque eu sou verdadeiro, e se eu fizer por último, é porque eu fui primeiro, sua vida só cai, quando você não é engenheiro, cai do segundo andar, a coluna do primeiro, porque você não fez, você não foi inteligente, e sabe que você construiu de forma inconsequente, não culpe a vida se ela desmoronar, porque o tijolo é seu, mas você que tem que construir o Testerandá. Ententei. Da hora, o moleque é monstro. E aí, a conversinha atrapalha demais o moleque, que hoje está sendo um dia diferente, o bagulho tem que queimar mais neurônio, certo? Ae, por ordem de rima, quem gostou das rimas do Zed faz muito barulho. Diferentemente, barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do Cairos. Eita porra, e aí família, vamos botar alto e pau só, certo? Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do Zed. Diferentemente, muito barulho pra quem gostou das rimas do Cairos. Boa! É isso. E aí, Caldeirão, dá um passo pra frente, quem quiser conversar, o banco, parça. Não conversa perto da roda, certo? Silêncio! Zed, um a zero, e tudo que vai... Volta! Agora a gente vai falar as palavras. Bate de volta, bate de volta. Uma palavra pra cada um, só duas rimas, certo? Levanta a mão geral aí, ó. Puxa um... Duas rimas, quatro vezes, tá? A primeira palavra é independente, já que você tá no jato. Daquela forma, geral com a mão pra cima. Geral, não tá todo mundo, caralho! Eternizando o sabotage, eu encontrei meu bom lugar. Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Entendamos o ritmo, bote, mantenha a sua mão pro ar. Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Mata ele, caralho! Independência eu conquistei, mas não era o meu plano. Eu sei que acertamos, e acertamos o seu crânio. Eu sei o que nós fizemos, e eu sei o quanto erramos. Alcancei a independência, amanhã 18 anos. Amanhã 18 anos, rima tá no forte. Alcança a independência, independência ou morte. Mas daquele jeitão, é sempre de improviso. Eu me conecto na rima, não ligo se viralizo. Não, liga-se, viraliza, você solta franga. Por isso que eu fiz a rima, sabe que nós já te espanta. Mas espanta, você sabe, você não traz a rima franca. A margem da sociedade, nunca do rio Ipiranga. Mas eu faço frio, eu tô em praticar. Pode ser rio Ipiranga. Eu rimo na margem, nas placidais. Daquele jeito eu não entendo de nada. Só que aqui você é poção. Seu verso não é improvisado. Tá mais decorado do que o próprio hino nacional. Hino nacional decora, mas eu faço o respeito. É porque quando eu rimo, é cabeça e mão no peito. Essa parada, você não tá ligado, Jão? Sabe que agora eu vou explicar? Sempre que eu rimo, é tipo um hino. Todo mundo vai saber cantar. Vai saber cantar, mas faço de improvisada. Você tá com a mão no peito, mas tá com a bala alojada. Daquele jeito, não arruma nada. Tudo de improvisada, vai flambar igual enfada. A bala tá alojada, aqui no meu pulmão. Foi aí que eu lembrei o que parou a respiração. Eu troco todas as palavras, eu troco a terminação. Mas eu acabo com você, no fim você para no chão. Ei, não paro no chão, dá ligado que eu te atravesso. Vem comigo rolar meu parceiro, tipo um café eu só me expresso. Mas, rima que é de improviso, HIP, HUP do verso. É tipo jiu-jitsu, a queda não termina, a queda é o começo. Aê, aê família, vocês ouviram as rimas, certo? Vamos por ordem de rima. Quem gostou das rimas do Kairói faz muito barulho. Diferentemente, barulhos, barulhos para quem gostou das rimas do Zed. Vamos confirmar alto e para um só certo. Barulhos, barulhos para o Kairói. Diferentemente, muito barulho para o Zed. Uooooooooooow! É isso! Zed e chumbo! Tchau! 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 Tchau!